A voz doce de uma criança que amava a vida. Este foi o último áudio que a menina Luana enviou para a mãe, antes de morrer. Ouça mais uma vez. O rapaz ia deixar aqui. Aí, ao invés de deixar aqui, eu falei para ela, falei para ele deixar lá em cima, na distribuidora. E aí, como é que é ouvir esse áudio, o último áudio que ela mandou para você? É ruim, né? É péssimo. O áudio deixou o pai da menina abalado. Foi a primeira vez, desde a morte dela, que Robson ouviu a voz da filha. Difícil demais, eu nem queria ter escutado isso. Você está doido, parece que ela está viva, qualquer hora ela entra aí. Luana Marcelo estava sempre sorridente. No celular, a mãe guarda os vídeos das dancinhas que a menina gostava de fazer. Jenny e Robson estão casados há 14 anos. Luana era filha única. O casal trabalha fora e a menina era quem cuidava da casa. Não guarda todo dia, quando eu estava no meu serviço, ela guarda todo dia, meio dia. Pergunta se eu já tinha almoçado. Esse aqui era o quartinho dela, né, Jenny? É. Aqui é o quarto dela. Qual o seu sentimento quando entra aqui, vê essa cama vazia? Ela lembra de tudo, todos os momentos que ela viveu aqui? Os momentos que ela viveu aqui foram bons, só que agora só vem revolta, né? Revolta por tudo que aconteceu, né? A forma com que o crime foi cometido. E a saudade? A saudade dela agora fica. Você, depois que tudo aconteceu, você entra muito aqui no quarto dela? Não. Por quê? Estou lembrando dela, do jeitinho dela, que eu queria ela aqui dentro. Ela gostava de ficar aqui. Muito vaidosa, por sinal, mostra aqui, né? Olha só uma gaveta aqui, ó. Com maquiagens, né? Alguns produtos aqui, ó. Aqui tem mais maquiagens. Ela gostava muito de se arrumar, né? Era. E esse é o guarda-roupas da pequena Luana. Olha só. Aqui um vestidinho de festa junina, né? Uhum. Ali embaixo, material escolar. Muito estudiosa ela? Ela é. Gostava muito de estudar ela. Aqui, olha, algumas... Tem que falar para a gente mesmo que ela não está aqui mais, né? Porque você dorme e quando você acorda, você pensa que vai ver ela, né? A casa tem a presença dela. Tudo aqui marca ela. Qualquer coisa que você olhar aqui, a gente que é pai e mãe, a gente vê ela. Luana foi morta há duas semanas. Redimar Silva, de 31 anos, confessou o assassinato. Ele matou a menina, colocou fogo no corpo e enterrou no quintal da casa dele. A polícia aguarda agora o laudo da perícia para saber se Luana sofreu algum tipo de violência sexual antes de ser morta. Ele violentou minha filha, não pegou ela para outro fim, não. Ele decidiu matar ela depois de fazer isso. Então, é por isso que eu sou a favor da castração química, porque se não for o desejo do caso de fazer umas maldades dessas, ela não tinha morrido. As últimas imagens de Luana com vida foram registradas por esta câmera de segurança. No vídeo, é possível ver quando a menina aparece caminhando por esta rua, exatamente neste caminho que eu estou fazendo. Ela vira esta esquina e sobe em direção àquele supermercado para comprar pão. Ela fazia este trajeto praticamente todos os dias. Minutos depois, Luana aparece novamente nas imagens, fazendo o sentido contrário, descendo. Daqui até a casa dela, não dá mais do que 150 metros. É muito perto, já é naquela rua de baixo. Mas, exatamente neste ponto aqui, a menina foi abordada por rei de mar. Ele parou o carro ao lado da garota e disse o seguinte, segundo a versão dele. Olha, eu estou devendo um dinheiro para o seu pai, entra aqui, me leva até a sua casa. Luana teria entrado no carro e aí depois rei de mar levou a garota até a casa dele, onde cometeu toda essa barbaridade. Já o Robson, pai da Luana, não acredita nessa versão. Segundo ele, a menina jamais entraria no carro de um desconhecido. Ele pôs ela dentro do carro à força. Isso é mentira dele, não mentiroso. Igual essa questão da dívida, mentira. Você entendeu? Isso é coisa de gente que quer ter uma desculpa para amenizar o estrago que ele fez. Se você hoje pudesse ficar frente a frente com o rei de mar, o que você falaria para ele? Cara, eu acho que eu não falava nada não. Eu tento manter o pé no chão, não falar besteira, mas... Sentimento de revolta. É revolta, é revoltante. E eu sou contra a violência, esse tipo de coisa, mas... Ele tirou tudo que nós tínhamos, destruiu a nossa família. E eu sou contra a violência, mas... Eu acho que isso... Obrigado.